Vamos conversar aqui Deixa eu colocar logo a prece de vocês Quem vai chegando Rosal, deixa a pele dele Aí aqui nós temos Elifone E Patrícia Patrícia Alves Minha, quem faltou é o seu Valé Eu pensei que ela está em aquela agulha É o que? Meninas, boa tarde Oficialmente É um prazer estar com vocês Nessa tarde de quinta-feira Já quase finalizou a segunda Como vocês sabem Nós demos início É o livro de Cosméticos do Perto Maria E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5 da página de vocês O capítulo 5 do livro de vocês A página 32 Passou os conceitos As duas aulas foram muita teoria Bastante conceitos Só que aí já passou dessa fase E agora a gente vai ter uns conteúdos aí bem legais Durante esse módulo de Cosméticos Quem tiver o material e gostaria de acompanhar pelo material Pode ficar à vontade Que é o capítulo 5, página 32 Semana passada A gente estudou sobre Elifone Você achava presente Foi Formas de Cosméticos E os estudos de instabilidade A gente viu que um produto Para chegar à sua fase final Ela passa por várias etapas Não é uma coisa Que eu pensei Já preparo e acabou as conversas Não A gente viu que existem várias etapas Para a finalização de um produto de Cosméticos E cada estudo vai complementando o outro Então um é para verificar o tempo de qualidade O tempo que o produto vai se manter com uma boa qualidade O outro para verificar a questão da temperatura Que o produto aguenta Entre outros pontos que a gente viu A escolha dos ingredientes E entre outros aí E também a gente viu as formas de Cosméticos A gente viu que cada Cosmético tem uma forma diferente Vai depender do gosto da linha que a pessoa está procurando Então a gente viu que tem Líquida A gente viu que tem Sólidas Semi-Sólidas E entre outras aí A gente viu que existem aí várias formas de Cosméticos E hoje eu preciso que vocês saiam daqui Conhecendo um pouco mais Sobre as características da pele Como manter uma pele saudável Essas informações são extremamente importantes para vocês Que se tiverem a oportunidade de trabalhar em uma farmácia Vocês precisarão saber quais são as sinalidades de cada produto Para passar essas informações para as pessoas que vocês atenderem Então vocês precisam estar aí Atenados em caros detalhes Por quê? Porque quando você tem uma boa lábia Você consegue vender bem Quando você não conhece o produto Você não consegue vender Não sei se vocês já passaram com alguma experiência Mas eu sempre caio nessa E se eu entrar em um ambiente E alguém vier me oferecer uma coisa E começar a mostrar Mesmo que eu não tivesse nem com vontade de comprar o live Só pelos sons daquela pessoa que fez Eu fico morta de vergonha Então eu levo nem se a gente está vendo Mas eu levo Porque aquela pessoa teve todo o trabalho De me atender e mostra A gente fica assim Meu Deus do céu, coitada Eu nem queria comprar Mas de tanta insistência Não é nem insistência Mas é a forma que ele abordou Que é atrativo para mim E aí eu me sinto cativada a comprar Então quem trabalha em comércio Sabe que existe bastante aí Comissões para quem vende bem E na farmácia não muda É um comércio também E trabalha bastante com metas Então quem consegue vender bem Consegue lucrar muito bem Então se uma pessoa chega em uma farmácia Atrás de um creme Ou de um protetor solar E você faz essa pessoa levar Os produtos de cuidado do dia a dia Que vocês vão aprender hoje Um esfoliante Uma água micelar Um tônico Um hidratante Uma pessoa que vinha comprar um protetor solar Para você fazer levar isso tudo Você já sabe que no final de meio Você está com sua meta batida Aí você pode até dizer Professora, é balela Não é, gente Pode ter certeza Que é real e oficial Eu vejo bastante isso Eu já fui vendedora Eu já passei por essa experiência E eu sei que Quando a gente tem um controle Dos produtos que a gente está vendendo A gente tem um conhecimento daquilo A gente consegue vender O céu e as estrelas das pessoas Certo? E aí hoje nós iremos aprender Sobre as características da pele E aí você já parou a anatomia, né? Já? Anatomia? Apagado não? Não Eu acho que já Pode, é? E aí lá em anatomia Vocês viram o sistema tergumentar Que é o sistema que fala justamente Da função da pele Das suas características Das camadas da pele E a gente vai dar uma primeira revisada aí Sobre a pele E aí eu queria saber se vocês lembram Qual é o maior órgão do corpo humano Que vocês aprenderam lá em anatomia A pele Né? Exatamente A pele Então nós sabemos que o maior órgão do corpo humano É a pele E a pele ela passa por modificações A vida toda Se vocês fizeram uma retrospectiva da pele de vocês Quando vocês eram crianças A pele era de um jeito Na adolescência a outra E agora na vida adulta Outra E pode ter certeza que na velhice também vai se modificar Então esse ponto é bastante atrativo Para que a gente comece a pensar Né? Nos cuidados que essa pele ela necessita Porque quando você era criança Você não tinha manchas Acnes Marcas de expressão Cicatrizes E entre outros pontos Então a pele era muito bonita Né? E com o passo do tempo A pele ela vai perdendo Essa beleza toda Quando não se tem cuidado Né? Porque quando se tem cuidado Você olha para a pele daquela pessoa E você nunca diz a idade Daquela pessoa Porque ela cuida muito bem da pele Existe lógico O fator da genética Tem pessoas que tem uma genética muito boa Né? E aí consegue ter uma pele ótima Cuidando um pouco Mas já tem outras pessoas Que tem uma pele extremamente sensível Que a luz do sol danifica muito fácil Tem pessoas Com 30 anos com cara de 50 Né? E você pega muito bom Você chega a ser assusta Chega você até com vergonha Tem uma coisa Tem muitos anos Tem Você chega a ter aquele choque Porque a pessoa não consegue Aparentar Aquela idade que ela teve Porque muitas vezes Trabalha muito no sol Não se protege Né? Já passou por alguns Deve ter usado alguns produtos Que não se deu bem Ou escolhas erradas Então Entre outros pontos Que podem estimular o envelhecimento precoce Né? Entre todos esses fatores Mas o maior É o uso Da radiação do sol Que as pessoas vão Sem a proteção solar Né? Então a gente precisa Manter a pele Sempre bem Protegida E cuidada Por que professora? A nossa pele Ela tem funções Importantíssimas Para o meu organismo Ela não serve Apenas Para a questão certa Né? Se a pele não tivesse A pele Nós tínhamos o que? O músculo Dando aí Solamente Não tem Né? Mas eu conseguia ver Vários músculos Aí Articulação E ligamento E outros pontos Mas Além dela ser Cromata Protegores E revestimento Né? Ela também tem Várias funções Como proteção Ela é Uma barreira Protegida Ela protege Né? O seu corpo Interto Da ação Externa Dos micro-organismos Né? Nada entra Diretamente Do seu organismo Porque tem A pele Me protege Marquem aí No material de vocês As funções de a pele Porque eu cobro em pronto Certo? Então vocês já colocam aí Para ficar Atentas A termorregulação A termorregulação Também é um dos pontos Né? Que a pele da gente Está sempre aí Trabalhando Ela É justamente Na pele Onde acontece A produção De suor Quando vocês Estão com calor Vocês começam A transpirar Né? E a pele Ela se dilata E aí a gente Quem faz a função De liberar Esse líquido Esse suor É a pele Da mesma forma De quando vocês Estão com frio Né? A pele Ela faz uma vasoconstituição Ela vai fechar Ela vai fechar os polos E quem faz isso Também É todo O sistema Que está Na nossa pele Certo? Imunológica Né? Metabólica Ela tem a função De sintetizar A vitamina D A gente recebe A radiação E a pele Ela metaboliza Para mandar Essa vitamina Para a gente Né? E sensorial A pele A gente Traz a informação Sensitiva Se vocês Não tivessem A pele Vocês não teriam A sensibilidade De identificar Algo áspero Algo macio A textura Vocês não teriam Essa informação Por quê? Porque é justamente Na pele Que tem Essas informações Quando um paciente Quando uma pessoa Ela tem Ela sofre Uma grande queimadura Alguém aqui Tem uma grande queimadura? Não? Nunca sofreram? Já fritou os dedos Já fritou os dedos? Ave Maria É uma dor terrível, né? Ficou sem ação De que? Ave Maria Desse jeito E aí uma pessoa Quando passa por uma queimadura De grande extensão Onde foi queimado A pessoa perde muitas informações Importantes, né? A pressão sensitiva Tem pessoas que Onde foram queimadas Perde um pouco mais Da sensibilidade Da região Valéria Cadê você aqui, querida? Ei Valéria Libera o áudio Tá bloqueado Seu áudio Ah, agora foi? Foi Agora foi Tá escutando o áudio? Tô, tô escutando Cadê o polvo? É o quê? Cadê o polvo? Tá aqui, minha filha Mãe, você não veio, né? Menos um aqui na sala Vô, mulher Deixa disso Era pra você ter vindo Eu tava contando pro seu preguiço A senhora tu tá vendo Eu não tô vendo tu, não Tô aqui Aqui, ó Tá vendo agora? Aqui, tô vendo Tô vendo Tô vendo E as minhas meninas Que tão aqui hoje? Ai, é bom, garota A senhora tava trabalhando Cheguei ainda agora, mulher Ah, tá certo Eu não fui Mas tô aqui Bora simbora Mãe, vamos lá Vou botar aqui A apresentação do slide Metabólica Metabólica O verde é imunológica É, metabólica Faz a sintetização da vitamina D E imunológica Tem ele material de vocês Essas informações Bem descritazinhas Depois vocês dão uma leiturazinha aí no material E aí nós temos aqui a estrutura da pele Eu acho que vocês já viram essa imagem Lá em anatomia Que é a divisão das três camadas da pele Nós temos aí a primeira camada Que é justamente essa aqui É a parte onde nós conseguimos ter contato Se você tocar no seu lanço da pele É na epiderme A epiderme Nós temos a derme Que é a parte do meio E nós temos a hipoderme Que é a terceira camada da pele Cada uma com as suas características Que eu vou falar agora para vocês Gente, a epiderme Que é a primeira camada Ela é a vascular O que é isso, professora? Não passa vasos sanguíneos na região É tanto que às vezes você se arranha Fica branquinho Mas não sai sangue Não sei se vocês já passaram por essa situação E aí vocês se arranharam um pouquinho Fica mel branquinho Mas não sai sangue Por quê? Porque atungiu a epiderme E a epiderme não tem vaso sanguíneo Por isso que não sangra Certo? Mas ela é a camada mais superficial É essa que vocês têm contato Ela passa pelo amadrecimento das células Então elas vão amadrecendo E é isso que a gente consegue ter contato É justamente uma camada das células mortas Certo? E aí nós temos A córnea, a granulosa e a espinhosa Que são as camadas que fazem parte da epiderme E aí nos pés e nas mãos Nós temos uma camada a mais Por quê? Porque nas mãos e nos pés Vivemos em mais movimentos de fricção De lavar, de tocar, de mexer Então se vocês observarem A pele da mão de vocês e dos pés É totalmente diferente da pele do dorso da mão de vocês Vocês conseguem sentir que ela é um pouco mais áspera Ela é um pouco mais resistente E em cima ela é um pouco mais macia Porque justamente nos pés e nas mãos Precisa de uma camada a mais Para fortalecer aí a pele Para que a gente mantenha muito contato Lava muitas mãos Mexe com muitas coisas Para outros químicos Então a gente precisa ter aí um reforço De uma camada a mais na nossa mão Certo? E aí nós temos A terceira, a segunda camada Que é a derme Gente, a derme Ela é o núcleo das três camadas Ela é extremamente importante Por quê, professora? Porque é na derme Onde consegue produzir os pelos O folículo piloso É na derme Onde tem os nervos sensitivos Onde vocês conseguem ter essa sensação sensitiva É na derme Onde tem a produção de suor Certo? Onde tem a produção de colágeno e elastina O que é colágeno e elastina, professora? É quem vê a sustentabilidade da pele Quando a gente é jovem A gente é rico em colágeno e elastina Não se tem flacidez Uma criança dá tchau O bracinho dela nem balança a pele Com o passar dos anos Principalmente chegando na terceira idade A pele vai ficando extremamente flácida Você movimenta e a pele começa a balançar Tem gente que nem gosta muito Porque justamente fica com essa pele flácida Porque vai perdendo Vai diminuindo a sua produção de colágeno E da elastina Só que hoje em dia já existem suprimentos Para a ingestão de colágeno Então hoje existem vários dermacosmetos Que vêm com colágeno Existem algumas pílulas que se tomam Que também já tem colágeno Para aumentar a resistência Do tecido da pele do indivíduo Então a derma é extremamente importante Passa vasos sanguíneos importantes Passa justamente lá que tem As glândulas sebáceas que produzem o sebo A hidratação da pele natural Então é justamente aqui nessa região Que a gente precisa ter muito cuidado Sempre pensar na pele como primordial E a derma também Nós temos a última camada da pele Que é a hipoderme Gente, a hipoderme Ela é a maior característica que ela tem É a camada liposa Que fica junto da hipoderme Nós temos a hipoderme Que é a parte superficial A derma que é a mais importante Por ter todas essas informações E a hipoderme Que é onde está localizada a gordura Por isso que a gordura Ela está em cima do músculo E não embaixo E a gente fica dizendo O povo perda Pecam aí Tecido adiposo Que é a gordura E comece a trabalhar a massa magra Que é o que? Aumento de fibras musculares Você perde gordura Que não é essencial Seu corpo tem muita gordura Aliás, é até prejudicial para a saúde Quando você tem muita gordura E perder essa gordura E começar a trabalhar As fibras musculares Para começar a desenvolver massa magra Certo? Então, voltando aqui a informação Só para fixar a cabeça de vocês A pele Ela possui três camadas Que são quais? Perde Perde E poterme Me diga uma característica da epiderme Pode chutar Não é vergonha não Também Uma característica para você não esquecer Ela não tem vários sanguinhos A segunda O da epiderme Me diga uma característica da epiderme Muita ponte é da epiderme Pródice Isso Tem vasos muito importantes Tem produção de pelo Tem os nervos sensitivos Que passam na região Tem Láudio produz o sebo E também produz o suor Então tem muitas informações E a tecido E a hipoderme Qual a característica mais crônica dela? A gordura Justamente está localizado O tecido adiposo Que é Que faz o que? Isso É exatamente aí Exatamente Que a pessoa tem que fazer até a dependência Que a pessoa tem que tomar de bonita E fazer a tisuzinha Para que a agulha não venha machucar Exatamente Agora vamos falar sobre os tipos de pele que existem A gente conheceu já sobre esse órgão importante E agora a gente vai conhecer os tipos de pele que existem aí Para o uso de cosméticos A gente precisa entender e conhecer qual é o tipo de pele Então nós temos a pele seca Nós temos uma pele normal Nós temos a pele mista Que é a mistura de seca com oleosa E nós temos a pele óleo Gente, cada pele desse tem a sua característica e a sua necessidade Então nunca prefiram usar produtos que são específicos para cada tipo de pele Esses produtos que vêm muito universais Tem uns que até que são bonzinhos Mas a maioria não faz o efeito que você espera Por quê? Porque se serve para todos Muitas vezes não trabalha muito bem Não é tão bom Então se você tem uma pele seca Compre produtos específicos para peles secas Tem muitas pessoas que não prestam atenção em rótulos Não prestem atenção quando vai comprar um produto Aí compra, por exemplo, um creme de hidratação E não volta no creme Porque a pele dessa pessoa já é oleosa Aí ela compra o creme para a pele seca Se a pele dele é oleosa e o creme é uma pele seca A função do creme com a pele seca é aumentar a hidratação de uma pele que é seca Então se você tem uma pele oleosa e joga o produto para a pele seca Minha filha, seu monstro vai derreter e oleosidade Você vai dar uma passada, se suar, cai todo o produto que ele derrama Derrete literalmente É um dos pontos que o povo mais reclama em usar produtos de cosméticos Por isso Ah, porque é um negócio que fica escorregando, caindo no meu rosto E não sei o que, eu não gosto É caiar no meu olho Pode ter certeza que o produto que fica derretendo na sua pele Porque não é porque o produto é de pele, né? É a mesma coisa de protetor solar Se nós iremos ter uma aula só para o solar Mas já não adianta a razer É, protetor solar Tem pessoas que não gostam de usar protetor solar Porque quando usa, sente queimando o olho É, derrete, fica transpirando bastante Mas aí você pergunta, qual é o seu protetor? Aí a pessoa vem com o protetor corporal Lógico que ele vai derreter, meu bem Se eu uso a sua pele facial, é de cair na sua pele corporal Não vai fazer o mesmo efeito, né? Então, a gente precisa se atentar a esses pequenos detalhes Então, a pele normal ou eudérmica É uma pele equilibrada É uma pele que nem é oleosa e nem é seca Ela tem um aspecto, uma textura averudada Ela é extremamente equilibrada Então, a gente visualiza e já olha Hum, que pele! Tem pessoas que a pele é tão bem cuidada Que mesmo sem nenhum tipo de produto ou maquiagem A pele é bonita, né? A gente olha assim, a planta é uma pele tão bonita Por quê? Porque muitas vezes, fulana, além de cuidar Ela já previne alguns problemas Então, por exemplo, sair no sol, sempre do solar Faz a engenização da pele todos os dias E entre outros pontos que vocês vão aprender No decorrer dessa aula Estão dando pra entender? Estão dando? Deixa eu ver Vocês que estão em casa, estão dando pra me escutar Entender direitinho o que eu tô falando? Sim? Faça um ok aí, a mãozinha de sim Show! Deixa eu voltar aqui Nós temos a pele seca Ou pele álita, né? A pele seca é uma pele mais sensível Mais opaca Ela tem um aspecto de ser mais fina E ela sempre tá acompanhada do envelhecimento precoce Principalmente em pessoas mais da pele De tom de pele mais clara Pessoas que tem um tom de pele bastante claro Já tem uma sensibilidade maior Em ter problemas de pele Então, as pessoas precisam duplicar os cuidados Para quem tem pele com os tons bem mais claros, né? Se vocês observarem Se você pegar uma pessoa de 60 anos Com um tom de pele preto E você pegar uma pessoa E você tá com um tom de pele branco Vocês vão ver a diferença Da qualidade de pele Da pessoa preta para a pessoa branca, né? A pessoa preta A qualidade da pele é excelente Eles não são sensíveis à luz, né? Parece que o envelhecimento anda dez vezes menor Mais devagar Do que a pessoa com a pele branca Porque justamente tem uma sensibilidade As pessoas brancas têm uma sensibilidade bem maior, né? Em questão de qualidade de pele A pele preta Ela é bem mais Como é que eu posso dizer? Mais resistente Mais forte, né? Vocês podem observar Quando tiver um casal Ou em algum local Que tem uma pessoa preta E uma pessoa branca Vocês podem observar Que se elas tiverem a idade bem parecida A pessoa preta nunca vai afrontar Ter aquela idade que ela realmente tem Sempre, 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 sempre Às vezes o que a gente entrega É os cabelos grisalhos Mas às vezes nem cabelo grisalho Aparece tão rápido Certo? Deixa eu passar aqui A pele oleosa Ou a pele líbida A pele oleosa Ela tem uma auto-proteção de sebo Então a pessoa tem aquela pele Que brilha Em qualquer momento Que você olhar pra aquela pessoa A testa tá lá brilhando O rosto brilha Gritando Opa! Né? Se você fizer assim Você fritou Tanta oleosidade Que você tira do seu rosto Né? E aí os fatores Que podem estimular Uma pessoa Vim ter a pele oleosa Pode ser a genética Sua família Pai, mãe Tem a pele muito oleosa Você pode herdar Essa condição É... Alterações hormonais Principalmente Nas mulheres Vocês observaram Tem mulheres que modificam a pele No seu período menstrual Né? Tem uma pele bonita Equilibrada Aí quando tá na TPM A pele começa a chorar De criátilis E de oleosidade Né? Acontece bastante Aí nesses ciclos Que as mulheres Que nós mulheres passamos Então a alteração hormonal Fala bastante Medicamentos Existem alguns medicamentos Que modificam O tipo de pele Né? O estresse Olha como o estresse É ruim Até para a qualidade Da sua pele O estresse Ele interfere E também O uso de cosméticos É rádio Como eu dei um exemplo Para vocês Anteiramente E usar os adultos Que não é de casa Para o seu menino Féreo Vai favorecer A você desenvolver Mais problemas aí Certo? Professora Oi O estresse Deixa a pessoa Enrugada É mulher Deixa a pessoa o que? Enrugada Com a cara Toda enrugada Enrugada não Mas Não estou enrugada Mas pode estimular Tem Radical Foi Muito Foi Carri Para nós brasileiros Mulher Ele tem que se estressar Fazer alguma coisa Para relaxar Que vai dar tudo certo Adeus Vai Continua Você está muito estressada É? Eu não Eu perturbo É o juiz do povo Ai 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 a gente identificar uma pessoa que tem a pele oleosa, que é a pele mista, que tem a pele seca e a pele equilibrada, né? Por quê? Quando você olha uma pessoa com a pele oleosa, automaticamente você já vê o brilho. Não precisa ter outro mistério, precisa tocar nada. Você olhou, a luz está refletindo o rosto daquela pessoa, é a pele oleosa, né? Aquela pele seca também a gente consegue observar, porque às vezes tem até descamamento da pele. Parece que a pele está em constante mudança, né? E aí fica com aquele formato meio de rachoso, de solo, não tem a ver como acabar a água que o solo fica seco, pronto, quase parecido dessa forma. Aí a gente consegue observar e ele é meio sensível, a gente percebe que tem uma pele mais fininha, né? E quando é mista também, porque a mista, ela tem uma característica bem particular de teatros na região da testa, nariz e queixo, já nessa região lateral já é bem limpia e às vezes a gente olha e não tem nenhum tipo de oleosidade, porque é justamente nessa região, né? formato de um pé que é mais oleoso, certo? Como é, professora, que a gente deve cuidar da pele? Vou mostrar pra vocês, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter. Gente, o cuidado com a pele, ele tem que ser realizado todos os dias. Aí eu pergunto, alguma de vocês, uma da pele de vocês todos os dias, todos os dias você sabe o que? Eu não cuido, não vou mentir? Não, mulher. Não. Aqui eu não sei o que cuido, mas e aí? Eu não sei o que? Eu não sei, lá no normal, tá o que? Um quadro negro? Eu não sou aquele... Não vou bom, mas é a zooteca. Não é a zooteca, não é? Sim. E eu não sou aquele... Então, isso é bom, eu não sei o que eu vou pegar. Não, eu não sou. Faz? Tantos dias, eu não sei. Agora, eu não sei o que eu estou usando, eu sou de veloz, não sei, isso é uma pecado até. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Porque depois que ela está instalada, o gasto para você recuperar esse menino, é como um cabelo. Quando eu era mal, eu queria ser, aí eu era bem perfeita, né? Eu disse, vai lá, vai lá, vai lá. Aí eu pensei, vai lá, vai lá. Você tem o velho? Aí eu fiz o tratamento, não sei. Não, se não, eu sei. Sim. Sim. Com o intestino, não é? Não, não. Aí eu regulou bastante. Só que na altura, não é? Tem só o tratamento. Não é só de respirar, não é? Não é só de respirar, não é? Não é só de respirar, não é? Pode ir a respirar, não é? Pode ir a respirar, não é? Não é, não é? É o que você mais se incomoda, não é? E como você é grande, eu pensei, tem um aspecto que você confere dentro da minha vida. A minha vida é a sensibilidade, que é de novo. A minha vida é a sensibilidade. Aí eu estou com a gente agora, mas eu estou com a gente. Eu estou com a gente. Eu estou com a gente. Por isso que eu passei de confeito. Para Deus me arrumar, por isso que eu fiz o confeito, está em grande. Porque na minha vida, todo mundo, na minha vida, todo mundo nega a lei. E aí, óbvio, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Foi. Você pode falar assim, eu não. Foi. Sinto muito por isso. E aí, nós temos aqui os cuidados que devem ser feito todos os dias. Meninas, se vocês fazem todos os dias já é uma boa notícia. Porque tem pessoas que só fazem uma de réveillon, né? Ou de natal. Você passou todos os dias o protetor solar. O melasma, a gente vai falar sobre ele mais a frente, a gente vai falar mais sobre ele, mas o melasma é para pessoas que têm pele extensiva, pode ter um aumento da pigmentação. Então, quando vocês vão para a piscina, para a praia, vocês não ficam bronzeadas, é que houve um aumento da funcionalidade da sua melanina, que é a célula que dá a cozinha da sua pele. O melasma, ela é uma hiperpigmentação. Sua pele está aumentando mais, quando ela lida naquela região específica, que muitas vezes é nos ombros, em cima da sobrancelha, bigode e aqui na região do arcozidomato. E aí elas são assimétricas, muitas vezes não tem o formato igual, mas sempre está nos dois lados do rosto. E o aumento dessa pigmentação, o mais fácil é a gente prevenir de não ter, porque quando se tem, é um tratamento demorado. E, ó, se você quer realmente ficar com a pele novinha e folha, você vai agachar um pouquinho, porque não é barato o tratamento. Ó, estética, na área de estética é barato. A graça é uma linha com o outro lado, né? Isso. Você comprou por línguas ou na vontade, foi? Eu não sei se o índice era a mão, mas você não entende? Eu sei que eu estava com o outro lado, mas eu não entendi. Começou a aparecer de um roteiro a sua. Eu falei que uma semana, dez dias, as pessoas, a turma não tem um número. Só que na outra vez, não vai faltar mais que 30 minutos. Sim. Aí, porque eu acho que o dinheiro, agora não está me caindo, tá? Não pode nem ver a luz do sol. Não pode nem ver a luz do sol, né? Mas a taxa é a luz do sol, não pode? Não pode. Aí, eu vou me bastar. Só que o pessoal não tem, né? Só que eu quero que eu tenha salado. Tá, mas é uma teologia que ele vai lhe ajudar bastante. E também, Patrícia, né? E também, Patrícia, existe a questão hormonal. Tem mulheres que na gestação desenvolvem melasma. Pela questão hormonal, alterações dos hormônios aumentam a pigmentação da perna. E a mãe é branquina. Que? E a mãe é branquina. Aí, está aparecendo uma situação simples. Ela fala que a minha semanseia. É, semanseia. E a minha pele não seia aqui. Pode ser bem. Ela tem que ver a pele. Ela está com anos. Pode ser. Provavelmente, o dela pode ser a causa da hidratação da pele. Esse desclamamento não precisa de indicação de causa de hidratação. E a gente tem que ver a pele. Né? Cuidado com o sol. Aí, tem que ver que ela é nova. Tem uma filha de 4 anos. Tem uma filha de 4 anos. Tem uma filha de 4 anos. Então, o que é que ela faz? Fica franzido a testa. Então, ela já tem duas marquinhas bem aqui no meio dos olhos. De ela ficar franzindo. Aí, quando eu estou lá, a mulher bota o óculos. Porque a filha de óculos não é fazer a testa. Porque, às vezes, a gente força tanto uma mímica que ela vai estimulando a ruga naquela região. Então, pessoas que riem muito. Pessoas que vivem rindo têm a tendência a ter mais rugas nessa região que é o famoso pé de galinha. Porque quando você rir, você faz toda uma mímica no seu rosto. E aí, o cuidado tem que ser diário, todos os dias, sem deixar faltar um. Manhã e noite. São os dois momentos que vocês precisam cuidar da pele de vocês. Ah, professora, isso é coisa de rico. Da onde é que pode o dinheiro para cuidar da pele manhã e de noite? Gente, acredite que o cosmético, ele dura bastante se você souber utilizar, né? Então, você com menos de 100 reais, você compra todos os produtos de cosmético. E você vai usar aí mais de meses. Quando você vai manchar, você gasta quase 50 reais de uma coisa que você comeu e acabou. E um produto de cosmético, você vai usar por muito, muito tempo. Dependendo do seu rosto, do seu tamanho, do seu rosto. Da forma que você aplica. Você usa aí 3, 4 meses. Eu digo por experiência minha, né? Eu uso meus produtos, dura 3,5 meses. Não dura mais, porque sempre eu faço com meu esposo, faço com minha mãe. Eu sempre faço com outras pessoas. Mas, dura bastante. Porque, justamente, como eu tenho o hábito de estar sempre cuidando, a minha pele não exige a quantidade grande de produto. Porque já está no mínimo equilibrada. Nem é oleosa, nem é seca. Ela é equilibrada. Agora, eu tenho problemas de sardos. Hoje, eu estou no manchadinho, né? De sardos. E aí, eu tenho um cuidado a mais, para que não venham se formar em um melasma. Elas não cresçam e venham fundir aí para um melasma. E aí, nós temos aqui, ó. Limpar a pele sempre que for possível. Tirar as células mortas. E aí, quando vocês limpam a pele, vocês usam um sabonete próprio para a pele. Então, se vai lavar com um sabonete, procura um sabonete para o seu tipo de pele. E aí, professora, meu dia é muito corrido. Eu não tenho tempo, nem condições de me acordar mais cedo para ir cuidar da minha perna onde eu saio para trabalhar. Então, sabe o que é que você compra? Água micelar. A água micelar ou uma loção de limpeza. Por quê? Porque a água micelar ou a loção de limpeza, você coloca no algodãozinho, passa no seu rosto e acabou. Se não precisa você ir para a água, mordar o rosto. Ali mesmo, você consegue ter a sua lupe, a sua higienização, certo? Agora... Bom, olha, professora, é mesmo. É, é sim. Então, você... Passado, mulher. Vou fazer isso. Tem um dia, um andar bem grandão, né? Pronto. Agora, você pode usar todos os dias de manhã para limpar seu rosto. Mesmo que você não esteja com maquiagem. Você precisa limpar todos os dias. Pronto. Agora vai dar certo, mulher. Vou limpar. Vamos ficar mais nova, né? É, muito bem. Então, amor, para vocês que estão em casa, nós temos aqui uma água micelar, que ela tem essa função também de higienização. Então, vocês vão... Vai, mostra de novo. Eu acho que é igual a minha, professora. Vai, mostra. Aqui. Mesmo jeito, mulher. Tá nos produtinhos, né, professora? É. E aí, vocês compram a uma micelarzinha dessa, colocam no algodão, limpa o rosto. Pronto. O rosto tá limpo. O primeiro passo... De manhã e de noite. Isso. Pronto. Exatamente. Pronto. O primeiro passo, que é a limpeza, é a higienização tal quem, né? Por que todos os dias? Eu não uso maquiagem todos os dias. Você não usa maquiagem, mas existe a poluição, a poeira dos carros, né? A poeira do vento que traz. Então, a gente precisa tirar essa sujeira que vai ficando, né? No decorrer do dia mesmo. Então, limpa. E sempre que vocês forem usar um sabonete, enxaguar com água fria. Água fria é ótimo pra pele e pra o cabelo. Quem gosta de tomar banho aí com água escaldante, né? A gente sabe que é gostoso. Traz um relaxamento. Mas, para a pele e para o cabelo, água quente não é bom de jeito nenhum. Certo? Por que, professora? Eu vou dar um exemplo de pessoas que têm a pele oleosa. Uma pessoa que tem uma pele oleosa já tem um aumento da produção de sebo. Se eu faço água quente, ela faz uma dilatação dos polos. Então, se dilata polos, aumenta ainda mais a produção do sebo. Então, você vai ficar com a sua pele ainda mais oleosa. E, para a pele seca, a água muito quente, como ela é bem sensível, ela pode estimular ainda mais o ressecamento da pele. Então, vocês viram que não é bom para os dois tipos de pele que a gente mais vê aí. Que é oleosa e é a seca. A água fria, não. A água fria, ela fecha os polos. Então, ela limpa, hidrata e ainda fecha os polos para que não venha ter o risco de contaminação e estimular uma acne, um cravo e etc. E aí, nós temos aqui o próximo passo. A gente limpa com o sábio neque ou com uma loção de limpeza, seja uma acne, sei lá, ou a própria loção de limpeza. E o próximo passo é tonificar, é comprar um tônico para passar no roxo. Como é isso, professora? O tônico, ele tem a função de deixar a pele mais com vitalidade. É como se fosse o segundo, você limpa, então você precisa dar um pouquinho mais de vitalidade. É como se fosse uma vitamina. Falando mais bruscamente, né, para você deixar a sua pele mais fortalecida. É um suplemento para a sua pele. Então, você limpa a pele e depois você tonifica. Se você tiver pele seca ou normal, você pode usar a loção tônica. Se você tem uma pele oleosa ou mista, você pode estar aí usando a loção adstringente, certo? Então, essas são as opções dos tônicos que vocês têm. Sempre dê a opção a usar tônico sem álcool. Às vezes, vocês vão comprar os tônicos na revista. Na revista, não vê as informações que a gente precisa saber dos rótulos. E aí, quando chega, você passa o tônico e chega árduo. Queima o ônibus, né? Se você chega, fica bumiada. Fica, 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 é, é, é... Eu estou vendo o estômago manchado, eu fiquei bumiada. É, fica aplicando o rosto justamente por causa do álcool. E o álcool, ele é ruim para a pele. Então, aqui, ó, mais um exemplo de um produto que é muito bom. Esse aqui é um tônico, né? Ele é ótimo e ele tem um cheirinho super gostoso e ele é refrescante. Quando você passa no rosto, além dele ajudar, né? A dar revitalização, além dele revitalizar o rosto, ele traz um ar de frescor. Ele é ótimo, maravilhoso e é muito fácil de encontrar nas farmácias, certo? Então, eu primeiro limpo e depois eu tonifico. Acabou por aí? Ainda não, certo? Ainda não. A gente vai dar continuidade aqui. Depois que você limpa, que você tonifica, agora você vai precisar hidratar, né? Você vai precisar hidratar a sua pele. Como eu falei para vocês, sempre escolham o tipo de creme, né? De hidratação que seja correspondente, que corresponda ao seu tipo de pele. Então, se Patrícia tem a pele oleosa, ela vai comprar o produto, ela vai ler o rótulo para saber se aquele creme tem indicação para o seu tipo de pele. Porque se não tiver, ela não vai comprar porque sabe que não vai servir, certo? Aqui nós temos um creme que é bastante conhecido, que é esse da Nívia. Que ele é super gostoso, ele é bem cheirosinho, né? E ele não vem dizendo para qual tipo de pele é. Então, ele serve para todos os tipos de pele. Mas, peraí, professora. A Zara acabou de dizer que é específico para cada tipo de pele. Sim. Mas, esses da Nívia, eles têm o potencial de melhorar a hidratação. Tanto que uma pele seca, como de uma pele oleosa. Então, se você não tem condições de comprar um mais caro, que vai estar na farmácia. Mais barato, enquanto você achou, foi um Nívia. Que a marca Nívia é uma marca muito boa, certo? Eu sempre recomendo, quem puder, pode utilizar sem medo nenhum. Que a marca Nívia é uma marca muito boa. Então, você pode comprar e usar sem problema nenhum. Mas, dê preferência se vier com o seu tipo de pele, certo? Ele deu um cheirinho super gostoso. Esse daqui, é uma delícia. Afabou aí, professora? Não. Falta o último passo. O último. Então, se preocupe, será o último. Que é o que? O protetor solar. Por exemplo, não vou esticar meus braços. Porque quando eu volto, eu vou me enxergar o meu braço. Então, eu vou nos fazer de academia. Gente, o último passo é o protetor solar. A gente usa o protetor solar para manter a proteção solar durante o dia. Então, eu já dou a dica de quando vocês forem comprar o hidratante. Vocês já compram o hidratante com o fator de proteção solar. Já tem vários que já vêm com FPS 50, 30, 70. Então, vocês já compram o hidratante com o fator de proteção solar. Porque você já vai passar no seu rosto hidratante junto com o protetor. Então, aqui já acaba caso ele tivesse o protetor solar. Se não, vocês irão precisar usar o protetor solar. Esse daqui é o protetor solar corporal. Ele não é para passar no rosto. Ele é apenas para passar no corpo. Mas existem os protetores faciais que a gente pode utilizar tranquilo, sem nenhum problema aí. Certo? Então, todos os dias que Deus me der, você precisa fazer esse processo. Que é o que? Limpar, tonificar, hidratar e proteger. Certo? À noite, repete o mesmo processo. Só retira o protetor solar. À noite não tem necessidade. Porque tem radiação solar, então eu não preciso proteger. Mas, à noite eu vou limpar, tonificar e hidratar. Para acalmar a minha pele no dia que ela tem. Né? E para... Professora? Aí, esse creme aí da Nivea, esse hidratante, é só para o rosto? Não, ele tem a função... Como ele é hiper-hidratante, esse creme é muito hidratante. Você pode usar um que você quiser. Não, eu uso esse, professora. Olha, no corpo. Espera aí, deixa eu ver. Nivea. Nivea é muito bom. Sim, esse vai para o corpo. Ele é ótimo. Maravilhoso esse produto, esse creme. Professora, parece que dá uma pele nova a gente, né? É, ele é ótimo. E ele é ótimo para espalhar, ele não fica preguento na pele. Você espalha a sua pele... E ele não tem... Ele não tem cheiro, porque ele não tem a roupa, né? Isso. Isso. Ele é ótimo. Muito bom. Para quem tem pele sensível ou sensibilidade a cheiro, ele é excelente. Só não pode passar... Valéria, só não pode passar no rosto. Não, no rosto não. É só no corpo. É, no corpo ele é ótimo. Não existe outro melhor. Eu adoro ele também. Ele é ótimo, mãe. Quando eu vou para os bronzes, aí eu só consigo usar ele. O outro eu não uso não, que é árduo. Isso mesmo. Exatamente. Eu vou comprar esse outro aí, professora, por rosto. Compre, compre. Mulher, tu não disse que não ficava usando essas coisas? Agora só tu fica emocionando os babados que tu usa? Sei não, viu? Vai, professora. Mete branco. Aqui vocês vão poder utilizar, viu? Os produtos aqui da história. Vocês vão poder fazer aqui o cuidado com a pele. E vocês sentirem os produtos na pele. Então, vamos lá. Vamos passar aqui. E aí, como eu falei para vocês. O cuidado com a pele, né? Usar o sabonete líquido, facial. Ou em pedra, mas que seja facial. Ou usar a loção ou o creme de limpeza. A questão de tonificar. Sempre de preferência a tono sem álcool. Eu comprei uma vez da revista, né? Tinha lá a loção adstringente. Eu pensei que ela já vinha sem álcool porque não vinha nenhuma informação. Mas, menina, quando eu cheguei no produto, chegou. Eu fui passar. Quando eu passei até o próximo dos olhos. Meus olhos queimaram como fogo. Porque tinha álcool. E álcool é extremamente danoso para a pele. Então, na mesma hora, eu fiquei triste. Porque eu gostei da embalagem. Eu gostei do cheiro do produto. Mas tinha muito álcool. E aí, não estava para mim usar. Porque, com certeza, dependendo do tempo que eu fosse usar. Como eu estou usando todos os dias. Ia verificar a minha pele. Gente, outro ponto bem importante. É ter cuidado com os produtos caseiros. Que as pessoas estão usando. Muitas pessoas dão dicas de produtos caseiros. Passa açúcar. Passa mel. Passa café. Passa farinha de trigo. O ovo. Tu precisar imaginar o corpo fica dando essas dicas. Sem ter cuidado. Lançaram um estudo. Agora, recente. Falando sobre algumas... Métodos que as blogueiras, né? As influências ficam ensinando. Que é prejudicial para a pele. Prejudicial para a pele. Como, por exemplo, o açúcar. O açúcar, ele tem partículas minúsculas. Que podem causar uns tragos bem minúsculos. Na pele de vocês. Talvez seja até não tão visível a olho nu. Mas, com o tempo de tanto você usar. Pode ir abrindo, né? Alguns ferimentos na pele. Existirmente, por causa do excesso da utilização do açúcar. Entre outros. Porque, justamente, o açúcar é muito ácido. Ele é cheio de pontinha. E aí, quando você vai esfoliar. Achando que está abalando. Você está causando micotraulas na sua pele. Certo? O café também não é dedicado, não. E outros? Quem usa? Eu tenho uma parte de cima. Eu tenho uma parte de cima. Eu tenho uma parte de café. 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 Olha, se alimento fosse feito para botar para cosméticos. O povo não ia vender cosméticos, não. Ia vender café, ia passar na pele. Ia vender o açúcar como esfoliante. E tem que ter muito cuidado. Mas, e sabe o quê? A culpa dos influenciadores. A culpa dos influenciadores. Porque eu vi um dia desse. Uma mulher fazendo depilação do rosto com gelatina e com o rosto. Eu não sei qual era o procedimento de fazer. Se era com água ou era com outra coisa. Ela fazia uma pata e colocava no rosto. Menina, só faltou arrancar o rosto dessa criatura. A gelatina secou. A gelatina secou. Já viu a formação? A gelatina secou. Ela não tinha como movimentar nenhum rosto direito. Tão rígido que ficou. E para tirar, ficou extremamente vermelho. A região da força. Que ela tinha que fazer para retirá-la do pelo. Então, tem coisas que não é tão benéfico. Mas os usuários acham que é bom. Está vendo efeito em curto prazo. Acho que é perfeito. Mas, em longo prazo, pode me trazer prejuízo. E eu não indico. Existem tantos produtos de pele baratinhos que vocês podem comprar na farmácia. Que não vale nem a pena você gastar dinheiro com alimento. A não ser que seja, por exemplo, um óleo natural. Um óleo de coco. Um óleo de amêndoa. Um óleo de... Aí sim, porque é natural. É uma coisa que vem de uma fruta. Aí sim, uma raiz. Aí eu fico calado. Mas, arroz, açúcar, feijão, café. Tudo que o povo pensa aí, não indica. É só para botar no bucho e matar a fome. Ah, pois é, minha filha. Desse jeito. Mas, o povo faz tanta coisa, tanta azeite. Eu vi uma que era botando... Eu vi uma que a mulher estava ensinando botar azeite nos cabelos. Azeite no cabelo. Era azeite no cabelo, azeite nos cílios, azeite... Minha, tudo que era canto. Aí o azeite, ele é óleo. É a questão do cabelo. Exatamente. Azeite é óleo. Aí você vai, por exemplo, estender uma roupa no seu quintal. Com azeite na pele. Queima, minha gente. Queima. Queima do mesmo jeito. E aí desenvolve o melasma e não sabe como foi que pegou, né? Cuidados com a pele da face hidratada. Aí nós temos a questão do hidratar, né? Como eu já falei pra vocês, vocês já estão afiadas nesse ponto. Procure os hidratantes que sejam referentes ao tipo de pele de vocês. Cuidados com a pele facial. O protetor também não esqueça de comprar pra o seu tipo de pele. Existem algumas marcas que são muito boas. Hidratante facial não é tão baratinho. Isso aí eu sei, né? Porque o vidro de um hidratante facial é pequeno. Tem o suco, né? Mas também eles é tamanho aqui. Mas eles duram bastante. Eu, a gente com a mesa, comprei o mesmo chão dele. Mas a gente tem que ir no suco. Não é de nenhum. E eu uso todos os dias. Aos veículos... E a professora, ele tem que estar passando. Não é só o cheiro. E eu passo todos os dias. E eu passo até a conversão. Isso aí acontece dentro. Pelo amor de Deus. Mas ele é pequenininho. Eu comprei ele em janeiro. E até agora ele já tá durando. E eu faço... Não, minha mãe, eu já sei que tu faz. Só melar os dedos, viu? Valéria, por incrível que pareça. Eu faço uma camada bem espessa. Porque se for só pra espalhar. Uma gotinha espalhar não garanta proteção, certo? Valéria, por isso não tá aqui no endereço do teu. Viz pra ver se eu terminei em 2021 com um. Tá certo. Agora existe um detalhe. Eu tenho uma base facial que contém protetor solar. Então de vez em quando eu uso essa base que tem o protetor solar também. Só que eu não uso muito. Dois em um, né, professora? É dois em um, né? É. Ela é a base, como se fosse uma base de maquiagem. Mas que vem com o protetor solar. E o fator dela é setenta. Então ela protege... Ela é bastante boa. Aí de vez em quando eu altero. Tem vezes que eu uso muitas vezes ela. Mas eu uso mais a outra. Ah, então tá explicado, mulher. Porque você comprou em janeiro. Mas eu comprei em janeiro. Comprei até na promoção. Que vinha ele, o pequenininho e o grande. Olha, Valpira gosta. Não dá nada em você não, viu? E aí, essa base, eu tô deixando eu usar ela menos agora pra cargar as máscaras. Porque quando a gente usa essas máscaras, mancha as máscaras todas. É o quê? Manchadas. E eu fico mais de vergonha. Por quê? Porque eu respiro pouquíssimo pelo nariz. Eu respiro mais pela boca. E aí, eu não consigo dar aula pra vocês. Eu não consigo dar aula. A aula toma com a máscara facial. Por quê? Se a máscara fica aqui, eu fico... Tem hora que falta o meu ponto. E aí, eu preciso dar umas pausinhas tirando. Por isso que eu tô usando agora a peça no direto. Porque aí facilita melhor pra mim dar aula. E aí, eu quando tô... Por exemplo, eu chego no... Eu entro no carro. Eu tiro a máscara. Eu tô aqui conversando com alguém... Um colega meu. Sem querer, quando eu espero aqui. Quando eu olho a máscara, tá toda manchada da cor da base. Aí, eu morro de vergonha. Não, para a luz da... Porque quem vê que... Cheia de revoca a máscara. Isso. Aí, tem gente que olha e diz, não. Eu sei que é... Olha pro outro e vê que a pessoa tá com maquia. Com a base fina. Mas, quem não vê, sim. A professora, nem a máscara dessa cor, né? Porque a gente também fica fozinha escura da da... Aí, eu morro de vergonha. Eu evito o máximo. Não, se tiver o... Não, se tiver o... O patação está funcionando. Só ela já dá o... A vida precisa reaplicar. Viu? Aquelas duas horas, a gente passa mais um pouquinho pra garantir aí o produto no rosto. A esfoliação. Gente, o esfoliante é o querido produto que as mulheres gostam de encontrar. A mulher não tem uma máscara, não tem uma água micelada, não tem um pônico, não tem uma hidratante. Mas, tem a danada do esfoliante. Sempre, sempre, sempre as pessoas pecam achando que o esfoliante é a parte principal do colhado com a pele, né? E não é, minha gente. O esfoliante, ele é importante, é. Mas, o esfoliante não se usa todos os dias. O esfoliante... Os dias de aplicação do esfoliante vai depender, né? Do seu tipo de pele. Então, se a sua pele é oleosa, você pode usar o esfoliante uma vez por semana. Se sua pele for oleosa. Se sua pele for seca, você só pode usar o esfoliante uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês. Por que, professora? Porque o esfoliante, se a pele seca, ela é uma pele sensível. Lembra que eu falei para vocês que é fina, sensível. Se eu esfolio ela com muita frequência, eu posso causar lesões na pele, né? Porque o esfoliante, ele retira, além da sujeira, algumas células de proteção. E aí, se eu faço com muita frequência, eu vou deixar a minha pele desprotegida, né? E podendo causar aí alguns problemas de pele. E para quem tem pele oleosa, a gente indica fazer um pouco mais de vezes. Porque ajuda no controle da oleosidade. Mas também não é todos os dias. Ou um dia sim, um dia não. Pele oleosa pode ser feita uma vez na semana, né? Que é aquela limpeza mais profunda que você vai fazer. Ou você pode fazer a cada 15 dias. Mas todos os dias, ou um dia sim, ou um dia não, não tem necessidade de fazer a esfoliação. Certo? Aí o povo acha que é... Interessante, professora. Interessante esse assunto. É o quê? É interessante esse assunto. É informações, né? Que a gente sempre acha que está por dentro e não está. Então a esfoliação, ela ajuda a remover as células mortas. Melhora a textura e o cristão da pele. Deixa a pele mais macia. Ajuda a combater a oleosidade. Combate os cravos e espinhas. Mas não precisa ser usado com muitas frequências. Porque imita a pele, dependendo da quantidade de vezes que você está usando. A máscara facial é outro produto. Que as pessoas que a mão de mim é de comprar, achando que é para mim usar todos os dias. A minha, eu comprei um esfoliante uma máscara. Máscara de pepino, máscara de CNP, máscara de agila, né? E acho que é para usar todos os dias. Mas não é. A máscara facial, ela é para ser usada no dia que você faz a esfoliação. Você vai fazer a esfoliação todos os dias? Não, né? Então a máscara também você não usa todos os dias. No dia que você fizer a esfoliação, porque a esfoliação ela imita um pouco a pele. Aí você coloca a máscara facial para fazer o efeito mais calmante. Então você usa a máscara após a esfoliação. Mas antes, para usar todos os dias de um colhado, não precisa. Então tem pessoas que gastam dinheiro comprando esfoliantes demais e máscara demais. que não tem necessidade de ser atualizado todos os santo dias. O que é para ser usado todos os dias sem errar, sem pecar o produto solar, o hidratante. É o que a gente viu anteriormente, certo? E a máscara facial, ela tem a função de recuperar da vitalidade a pele e também hidratar a pele mais profundamente. Dúvidas até aí? Não, tá tranquilo, né? E aí nós temos aqui o envelhecimento cutâneo, né? O envelhecimento cutâneo, ele é o envelhecimento da pele. Nós sabemos que a pele da gente vai envelhecer de certa forma, né? Não temos como adiar esse momento. Porém, existe dois tipos de envelhecimento. Existe o envelhecimento fisiológico, que o seu corpo ele precisa passar, né? E existe o envelhecimento que é provocado. É você que provoca para que sua pele venha envelhecer precocemente. Então, o envelhecimento intrínseco ou cronológico é o envelhecimento que todos nós devemos passar, porque é a fase da vida que a gente vai passando. Já o envelhecimento extrínseco ou fotonvelhecimento é o envelhecimento provocado pelos raios solares, pelo estresse, pela mal alimentação, pela falta de água. Então, tudo isso pode estimular o ser humano a vir envelhecer antes do tempo, certo? E aí, nós temos aqui os principais sinais do envelhecimento. Nós sabemos que, se vocês observarem essa imagem, existe toda uma modificação da região facial. A gente começa a desenvolver algumas marcas de expressão que não se tinha antes, né? Por causa do tempo. O formato firme da pele vai perdendo essa densidade. Então, ó, existe uma diminuição aí do colágeno e da elasticidade da pele, né? Existe aí o aumento da rugosidade. E existe também a perda, a maciez e da luminosidade da pele. E, consequentemente, a pele vai ficando mais seca e mais áspara com o passar dos anos, quando vai chegando aí a terceira idade, certo? Isso, para muita gente, é um choque de realidade. Tem pessoas que até ficam meio fissuradas, né? Meio enlouquecidas em saber que está envelhecendo, que apareceu uma ruguinha, que está vendo que está aparecendo um bigode chinês, que é essa marcaçãozinha aqui da boca, né? E, entre outros pontos aí, porque a gente está percebendo que está envelhecendo. Tem pessoas que correm para os estatistas, correm para os cremes. Tem muitas situações que não se resolvem mais com os dermos cosméticos. Tem que passar para a cirurgia, né? E, cada vez mais, a estética está evoluindo e as pessoas estão buscando a perfeição, né? E aí, onde existe também até o pecado do aumento da vaidade, que, às vezes, não precisa de tanto. A gente precisa manter o cuidado para a saúde da pele, mas não para ficar enfocada em querer mais e mais e mais e retardar uma coisa que é natural para a vida humana, certo? Sinais de envelhecimento. Então, nós temos aí, como eu já tinha falado para vocês, as rugas e linhas finas, que é aquele famoso pese de galinha, quando você sorria, ufa, aparece, né? Diminuição das fibras de elásticos e oxigenação do tecido e começa a acontecer uma rigidez do colágeno. Existem pessoas, como eu falei, que fazem o suplemento do colágeno com capsulazinhas, tem pessoas que compram produtos que vendem colágeno e tem alguns alimentos que a gente come que têm colágeno. Vou dar um exemplo de uma gelatina, ela é rica em colágeno, certo? Então, você está muito ficando placa, pode comer aí e investir na gelatina. Agora, cuidado, com açúcar, né? Porque gelatina é doce. Existem umas que são sem açúcar, né? É incolor, é sem corante e sem açúcar. Então, pode ser ingerida aí tranquila. Perda de volume, né? A pele, ela começa a ficar flácida e aí ela começa a perder os contornos faciais. Aquelas pessoas que têm a marcação da bochecha bem bonita, aquele rosto bem marcante, tem pessoas que têm um queixo bem quadrado, um rosto bem afilado, ou bem arredondadinho, né? E aí, como faz o tempo, vai perdendo esses formatos do rosto, né? E vai ficando aquela coisa mais caidinha, que é o normal, né? Todo mundo vai passar por esse momento. Agora, existe... Mulher, senhora, descaidinha, só dizendo assim, caída, velha e enrugada. Tem que ser delicado, Valéria, com as palavras. Todo mundo vai ficar velho, meu filho, é a lei da vida. E aí, nós temos mais algumas pessoas, Valéria, que antecebem esse momento, né? Tem pessoas que não tem, e aí antecebem. Porque aí tem pessoas que você diz, a idade é minha, se você tem essa idade. Tem pessoas que têm a minha idade, mais ou menos, né? Que eu tô na casa dos 20, próximo dos 30. E aí, tô nessa faixa, essa área aí. E aí, tem pessoas que dizem, Ah, eu tenho 19, eu tenho 20, eu digo, meu Deus do céu, mas essa... Hum, agora eu fiz, já tá desse jeito. Quanto chegar nos 30? 30. Já tá com cara de 50. Eu vou fazer 28, tô com cara de 30, né? De 50, 40, sei lá. Mulher, deixa de conversa, mulher. Você não parece ser vai dar desse jeito, não. 28. 28. Que conversa, Valéria. Você tem aspecto de bem jovem. Só vive se cuidando do bronze. Olha, menina. Vai, dona, são quem é. Chegou aqui toda arrumada. Tem que estar organizada assim. É, é verdade. E aí, nós temos a perda densidade, né? Que a perda densidade tem umas rugas mais profundas, uma diminuição da luminosidade. Aí, você olha pra aquela pele, aquela pele não é aquela coisa que reflete a juventude, né? E nós temos aí os melasmas, que são as manchas de tons marrões do rosto, que mexem muito com a autoestima de muitas pessoas, né? Porque manchas na pele, sempre que tem uma pele manchada, um sinal, ou algo, mexe bastante com a autoestima das pessoas, porque é algo que não é fácil de tratamento. Quem tem sabe o quanto é complicado. Mas nós iremos falar um pouco mais à frente sobre o melasma, certo? Não vou me deter agora, porque a gente vai falar mais à frente. Nós temos as classificações das rugas, que são as rugas dinâmicas, que é aquela que só aparece quando você faz alguma mímica facial. Aquela ruga, aquele pezinho de galinha, que só aparece quando você ri. Aquele bigote negro, que só aparece quando você faz algum movimento com a boca. mas existe as rugas que é estática, sem movimento nenhum, ela está lá presente. Muitas vezes ela começa aqui na testa, aquelas ondinhas que vai ficando na testa. As superficiais, que são as mais fáceis de ser resolvidas, até com botox, ou com dependente do produto, uns dermacosméticos, né? E temos aí as mais profundas, que é a ação solar, muitas vezes está interferindo, e elas são resolvidas apenas com cirurgias plásticas, certo? Existe um produto agora, menina, que está fazendo muito sucesso, que é até minha mãe, porque vamos comprar para ela, que é... Ai, meu Deus, eu passo direto na televisão. Tua mãe está atualizada, mulher. É, mulher. Eu esqueci agora o nome do remédio, do produto. Que antigamente... Cicatricure. Cicatricure antigamente era para cicatrizes, melhorar a cicatriz que a pessoa tinha, né? Hoje em dia, cicatricure já tem uma linha específica para cuidados de rejuvenescimento de pele. Então, tem para olhos, tem para pele facial toda, tem para rugas, tem para várias áreas, né? Que a colega, a vizinha da minha mãe, que era muito boa, e ela estava gostando. Até minha mãe pediu para eu comprar para ela, e eu não comprei, porque toda a vida eu esqueço de passar na farmácia e comprar esse produtinho. Para ver se realmente... Mulher, posso comprar? Compre isso para ela. Vou comprar, eu vou comprar sim. E agora vamos para o próximo conteúdo. Gente, dúvidas sobre o cuidado com a pele? Não... Certo, viu, mulher? Tudo certo? Tudo. Então, vamos para o outro capítulo agora, que é o capítulo 6 do material de vocês. Vixe Maria, professora. Isso é o lado do pai, o lado da mãe, hein? Isso aí é a fase jovem e a fase do envelhecimento, depois que você passa o descerzinho. Ai, meu Deus. Ah, minha filha, todo mundo vai chegar nessa fase, viu? Aí você vai ter as lembranças do seu rostinho agora de 28. Só as lembranças. Passado. Vai ter só lembranças. Só lembranças, é. Aí vai fazer uma montagem da foto, né? Não teve aquela... Não teve aquela bora do aplicativo que estava... O povo tirou no foto para ver como é que ficava na terceira idade, né? É... Agora eu fiquei uma derrota naquilo. Eu também não gostei muito, não. Eu espero que eu não fique daquele jeito. Eu espero que eu melhore um pouquinho. Galera gosta. E aí, nós temos aqui o capítulo 6. No final, quem quiser, certo? Eu tenho os produtos aqui, vai poder usar no rosto para sentir como é o cuidado, certo? Eu não sei se Edivão vai querer passar porque ela está com base, né? Quem tem base, não gosta de tirar a base para deixar a carinha limpa. Mas, Patrícia, se quiser, a gente vai fazer com o cuidadozinho com a pedra para você sentir a diferença no ar. Tira esse reboto, depois tu passa de novo. Mas, olha, ela ficou em casa. Nós temos aqui, agora, que é no material de vocês, página 40, prevenção do envelhecimento cutâneo. É quase já a linha do que a gente estava falando agora, né? Então, a gente vai conhecer o que é que pode causar o envelhecimento da pele. Vocês olhando para essa imagem aí já traz muita informação, né? Faz isso. O que é que pode aí? Olhando aí essas imagens, vocês já tiram o quê? Pode trazer o envelhecimento. O sol, o cigarro, a bebida, as comidas que não prestam. Isso. A mal alimentação. A mal alimentação. A mal alimentação. A bucha acaba com a pele, mulher. Isso, exatamente, Valéria. Além da alimentação, o excesso do álcool também. O cigarro é tanto que, se você observar a pele de um fumante, minha gente, é totalmente diferente de uma pele que não é fumante, né? A nicotina do cigarro acaba com tudo, inclusive com a pele. É o quê, Valéria? É verdade. É. A pele de um fumante é cheia de marcas de expressão. Às vezes é cheia de furinhos na pele. Os lábios de um fumante, e a gente, não é bonito, não. Não é uma coisa bonita que você vê, não é uma coisa apreciável, não. Tem as ruguinhas aqui do lado do canto da boca, que é uma coisa que não é esteticamente bonita, né? Tem umas que tem a tonalidade da boca diferente, justamente pelo excesso do cigarro, como é o do cigarro. Fica. Fica. Então, aí temos o cigarro, a alimentação, o excesso do álcool, a poluição, minha irmã. A poluição do dia a dia. Por isso que é importante cuidar todos os dias pra vocês limparem a pele, tirar a poluição do rosto de vocês. Meu esposo, ele não gosta dessas coisas de cuidar com a pele, não. Mas eu sempre faço mesmo. Por quê? Como ele trabalha em bastante movimento, né? Aí quando chega em casa, às vezes, aqui perto do nariz, fica cheio de marquinhas. E ele tem muita facilidade de desenvolver cravo, justamente por causa da poluição, de estar sempre recebendo aquela poeira com massa no rosto, né? E aí mancha bastante a pele, provoca átomos, e principalmente... Ele é moreno. 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 Mas ele até tem esse negócio de deixar a pele muito cravo, justamente por causa da poluição. E a questão do quente e do calor. O calor, o sol, os raios solares, é extremamente ruim para a pele. Existe o benefício do sol? Existe. Porque a gente precisa da vitamina D, né? Mas se a gente coloca na balança o benefício, os malefícios, acredito que os malefícios ganham. Porque o sol em excesso, ele é muito prejudicial à nossa saúde. É tanto que uma das causas do trânsito de pele é o excesso de insolação solar. Então, nós sabemos que o sol muitas vezes não é muita vontade você passar várias horas aí no sol. Principalmente quem trabalha, quem não se cuida. A gente vê bastante com praia. As pessoas que vendem coisa em praia, pode perguntar a idade deles. É muito difícil a idade bater com o que eles estão aparentando. A não ser que tem uns que são todos culhados, usa aquele chapéu de palha, usa blusa de proteção solar, óculos, com o rosto bem branquinho de hidrador de protetor solar. Mas tem outros que não. Você pode ter uma ideia. Nunca você... Hum, é uma coisa tão jovem com a idade tão... Aliás, quando aparece uma coisa tão mais velha, né? E aí nós temos aqui a hidratação cutânea, ela é extremamente importante para manter o conteúdo da água na epiderme e manter a barreira epidérmica em perfeito estado. Então, a gente precisa tomar bastante água também, né? Tem pessoas que não gostam de água e a pele é extremamente ressecada, né? Que tiga dar uma agonia. Eu fico agoniada porque uma vez um pessoal com a pele extremamente ressecada. Que tiga, fica descamando. Na mesma hora da hora se for a um creminho e passar. O resultado é instantâneo, né? E aí nós temos aqui falando sobre o envelhecimento. Que o envelhecimento do organismo como todo se relaciona com o fato das células somáticas do corpo começarem a mover e a não serem substituídas por novas, como acontece na juventude. Então, tudo quando a gente é mais jovem, a gente consegue recuperar rápido. Uma sintetização, a gente consegue recuperar rápido. Uma manchinha, não temos esse pouco cuidado, a gente consegue recuperar rápido. mas com o passar dos anos, as coisas vão ficando mais difíceis de ser recuperado, né? E aí nós temos aqui alguns produtos, né? Para tratamento do envelhecimento com o tão. Gente, vocês cuidado porque existe muita propaganda ainda nossa. Existe muito produto que garante rejuvelhecer e não tem nenhum princípio ativo que realmente vai rejuvelhecer a sua pele. Então, às vezes você compra um produto para rugas e marcas de expressão. Aí você vai ver lá nos ingredientes. Não tem uma vitamina A, uma vitamina C, não tem retinol, não tem nem nada que realmente vai fazer com que rejuvelheça a sua pele. Mas tem lá, professora, que vai funcionar. Mas olhe sempre o rótulo, os ingredientes, porque se não tiver um princípio ativo que realmente vai trazer essa função, não adianta você comprar porque na frente a gente vai melhorar. Certo? Então, os produtos para tratamento do envelhecimento da pele, nós temos aí os anti-dins, que são os anti-idades e nós temos os dermocosméticos, que são cosméticos bem mais elaborados. Eles têm um custo um pouco mais elevado, porém a eficácia dele tem aí a chance de 80% a 90% de garantia. Aí os principais ativos que vocês precisam de estar atento são as vitaminas. Vitamina A, vitamina E, vitamina C. Lembrando de vitamina C, eu lembrei que a avó lançou agora recente um potinho que é de vitamina C, que dizem que tem uns 50 laranjas lá espremidas. E eles prometem muita coisa para essa vitamina. Então, se é verdade, eu não sei porque eu não uso, mas é lá, tem lá na frente, é a peda-reminha, ele tem vitamina C e o C bem grande na frente, ele é até laranja e diz que garante muitas coisas, inclusive rege o envelhecimento da pele. Aí, para mim ter certeza eu preciso fazer o quê? Olhar os ingredientes. se realmente esse ingrediente tem lá, vitamina C, é um produto bom. Se não tem, não é. A parte dos 25, a parte dos 25 já é indicada. Agora, tem produto que já tem sua faixa paraia. Tem produtos que é mais para 30 anos, que é mais para 40, eles vêm especificando. Eu vou dar um exemplo a vocês de um produto que eu não conhecia e foram alunas da pílice abrata que eu quero e eu vou. Eu não sou muito confiada em esses produtos que eu vou para mim amar. Vou, por exemplo, a Milodeia. Eu não conheço os produtos de a Milodeia. As pessoas que vêm falam muito bem da Milodeia, né? Se você pegar um pedido da Milodeia e ele faz você comprar essa prática dele e ir para o outro, né? E aí, eu não acredito que eu falo muito bem justamente que é muito que eu peço. a aluna ela trouxe todo o postuário de cosméticos pela pele da Milodeia e a gente foi ver aqui em sala os ingredientes. Gente, com pura, pura coincidência, todos vinham com ingredientes que foram medidos. Então, por exemplo, tinha um prêmio para resgredecedor. Você ia ter mais ingredientes, tinha colágeno, tinha vitaminael, tinha sempre até realmente um ativo que iria fazer a ação boa. Se realmente quando a gente começa a usar vai ter feito boa ou não, eu não sei porque eu não comprei, mas na embalagem, no voto, vem dizendo que realmente tem, coisa que eu não acredito. A gente precisa com outro produto que realmente vai fazer aqui. Quando a gente vai ver, ele tem nada que realmente vai fazer o que ele não é. mas não me eu digo que realmente eles têm. Por exemplo, tem um produto lá que é para gordura localizada e eu fui ver que realmente tem muita coisa que ajuda na gordura localizada, inclusive o aspecto do produto que é em gel. Você lembra que eu falei de uma aguardada que produto em gel é produto que não é gorduroso, então são coisas que a gente vai batendo, vai olhando e diz realmente até a cara de um produto e mostrar a informação do que ele é um produto muito bom. Nunca usei, mas pelo que ela trouxe aqui a gente analisou e viu, tem muita coisa legal lá. Então se alguém usa, por até dizer depois, ai professora eu uso essa coisa e não gostei ou usei gosto, é até uma forma da gente passar essas informações mais à frente para quem gosta de se cuidar. Valéria, você usa alguma coisa da Renodei, Valéria? Professora, eu tenho um hidratante da Renodei, é bom. Ele é específico mais para as tatuagens, sabe professor? Sim, sim. Renova a cor da tatuagem, fica bem legal mesmo. Sim, e o engraçado deles porque eles fazem uma coisa bem específica, né? Porque eu nem sabia. E cada um produto para uma coisa, bem específica mesmo. É, eu nem sabia. e já usei também um gel da Renodei que é para gordura localizada na barriga. O miserável queimava que nem presta. Chega o bucho derrepia, minha filha. Então, assim, eu nem sabia. É, bom, eu gosto dos produtos Renodei e Aldora. Pronto. Eu nem sabia que existia creme para tatuagens, né? Então, já é uma novidade que ela dá com o que está acontecendo. Com licença, professora? Oi! É, eu já usei, eu uso sim o creme de mão, a luva de mão é muito bom, maravilhosa. É, da Renodei? Da Renodei, maravilhosa, eu já ouvi falar muito nessa luva, nesse creme de mão, que é uma luva, que as pessoas falam bastante. O verde, Rosalba, vou procurar, mulher. Ó, Rosalba, e teve uma aluna que disse aqui em sala, foi outra aluna, não era que trouxe os produtos, não, foi a outra aluna que estava na sala. Ela disse que está usando esse produto de luva para ilustria e ela está vendo o resultado. Se ela... Aham, eu também usei aquele que é muito bom, que é para o gel da barriga, também funciona. Ele que... Tá um azul, Rosalba, que tu usou? Não, é um cremezinho da tampa meio que escura, só um minutinho. Marrom, é dentro da tampa marrom. Eu ainda tenho aqui. ó, é isso aí também, quer dizer, é esse meu rio. Queima que é uma beleza e funciona. Queima que só não lembra. Quando eu manhava e que eu colocava e colocava a cinta, ele agia assim, né? A gente não vê resultado, Rosalba? Vê sim, com certeza, bem bom, bem legal. nas celulites, nas celulites, nas pernas. Olha aí, na barriga, no bujo mesmo. Bom, resumo da ópera. Resumo da ópera. Eu achei que esse produto da Rinode, ele tem um... como a professora estava falando, ele tem sim a eficácia que ele fala no... Exato, exato. Perfeitamente. Eu falei, o que o que ele promete tem sim. Também gostei. E aí, após essa luva, uma aluna disse que ela tinha muitas celulites, muitas estrias na mama, no peito dela, muitas, e ela veio melhorar o aspecto dessas estrias com a luva de mãos, esse creme luvas de mãos. Aí... Eu tenho a mão meio que envelhecida, porque eu usei muito produto de limpeza. Então, quando você passa, você já sente que ela faz uma... Ela faz uma... A calma, dá uma camada, até porque ele tem aloe vera, que é a babosa, né? Sim. Então, nunca mais comprei, mas eu comprava lá para o meu uso. Mas é muito bom. Arrasou, né? Então, você já tem aí as informações, né, de pessoas que... Então, os produtos da Rinode estão aprovados pelas alunas do Sebrak. Traumas para nós. Precisa pagar, precisa pagar aí direitos autorais aí, esse negócio ali. É verdade, ele estava falando de propaganda. Eu concordo, eu concordo. Não é assim não, meu amor, é... Mas tem produtos aí que só tem beleza, né, professora, como eu estava ouvindo, só tem... E nome. A capa, nome, e não age, você vê que é seco, é ressecado. Eu gosto de produto mais oleoso, mais encorpado, você tem que ter também noção do que é que você vai comprar. Aí, tu chega em qualquer farmácia e está lá. Ah, isso é assim, assim. Não, eu não me envolvo com certas coisas, não. É melhor comprar. Minha pele é muito seca, então, eu compro mais produtos que sejam mais oleosos. e gostei dessa ideia aí do... coisa que não tem álcool, né? Sim. É. Exatamente. Então, é exatamente... Graçante. Rosalba, que nós estamos fazendo uma propaganda na cidade, de muitas marcas que a gente falou, né, mas é engraçado, é bom a gente compartilhar o que realmente serve para vocês, que é a noção, né? Com certeza, exato, exato. Porque a gente tem... Pode dizer, não tem mais, eu vou te falar isso como foi usado para o meu pai, que ele faleceu agora, o bichinho, ele estava com um monte de hematomas e eu tive que comprar e me falaram que o óleo da Rino Day que eu vou te mostrar, né? Minha Rosalba, que é o da Rino Day, viu? Olha só, isso aqui. Sim, eu já vim baixando desse olhinho. Ele é maravilhoso, é para hematomas, para passar, para hidratar. Então, como ele tinha, ele estava com derrame nas pernas e tudo, né? No cutâneo, assim, na superfície, né? Da perna. Ele é refrescante também, Rosalba? Desculpe-me? Ele é refrescante também? É, não, ele chega a arder um pouquinho, mas não muito, não é refrescante muito, não. É para as pernas, para os cansaços das pernas. Minha, passou. da Rino Day, da Rino Day, da Rino Day. Olha, ela mostrando aí, da Rino Day, ó. É isso mesmo. As alunas estão tudo por dentro do que é bom. Nem uso, mulher, falta tempo, falta tempo, quem tem criança, falta tempo. Verdade. Morro de dor nas pernas, nem coloco. Morro, mas coloco. Pega as crianças para passar. Bota os meninos para passar e dar massagem. Eu só tenho um mesmo e ele que passa, tadinho. Ai, Deus. Tá bom. Obrigada pela participação, mas é isso aí mesmo. É um produto que vale a pena. tipo assim, a luva, quando vocês começaram a falar, a luva funciona, eu uso o próprio mesmo e gosto, né? Sim. Eu comprei vários produtos mais caros e não funcionava. Não achou diferença, né? Não. Tá bom. Então é isso, meninas. O bom é que tem pessoas que realmente contamadas, porque tem pessoas que é desenganada com os todos mesmos. Enquanto esse Nivea, amiga, você, enquanto esse Nivea aí, ele é maravilhoso, maravilhoso. Ele, para passar a noite, é preferível a noite porque, de dia, ele queima um pouco, não é bom passar, porque ele não tem protetor. Então, eu faço ele, lavo a noite o rosto, passa ele a noite, ele hidrata, ele penetra na pele. Esse Nivea é redondinho, entendeu? Aí de manhã, tira, aí resolve. De manhã, tira e coloca o protetor. Olha aí. Arrasou, mulher. Arrasou. Falou. Falou do quê? Insisto. Que é da mão. Menina lá, que eu disse, que é a pessoa lá, que eu não sei onde que você é. É. Aí a gente, realmente o negócio vai para frente, né? E aqui nós temos os modos de aplicação do produto facial. A gente não chega e joga o produto, esfrega para cima e para baixo e acabou. Nós temos pontos importantes de passar no rosto. Então, tem muitas pessoas que têm a facilidade de acordar com o rosto inchado. Então, nós temos pontos de drenagem, que a gente faz a massagem para que o rosto venha a desinchar mais rápido. Então, aqui próximo da entrada do óleo, aqui próximo das orelhas. Então, quando forem aplicar o produto, sempre apliquem de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. Porque você tem que estimular se isso nos forres de forma correta. Então, se eu fico estimulando sempre de fora para dentro, eu vou ficar... Mas olha assim, né? Para o senhor, olha. Espera aí que eu vou olhar. Espera aí. Vai, Rosalba, tu que sabe mais que eu. Isso. Isso, exatamente. Na terra de trazer... Joga para fora. Para fora, exatamente. Porque quando vocês fazem sentido contrário, vocês vão estar estimulando as fibras a caírem, né? Vocês estão trazendo... Não, não, mulher. Para cair, não. Pelo amor de Deus. Pois é. Então, esse é o formato todo. E as dicas, né? Para manter uma pele bonita, são evitar a exposição ao sol desprotegido, evitar fumar, beber bebidas em excesso de álcool, com álcool, açúcar e carboidrato, cortar aí, né? Alimentação saudável, beber muita água e praticar atividades físicas. Então, esses são os pontos primordiais para manter uma pele saudável e bonita. Próxima aula, nós iremos falar sobre cuidados com o rosto. Os criaturas, a gente deve ter com a região dos olhos, com a região dos lábios, com o restante da pele, tá bom? Qual é o capítulo 7? É o quê? Qual é o capítulo 7? É, mas aí a gente vai ver na próxima aula. agora a gente vai fazer aqui a prática da limpeza com o Patrícia que vai estar aqui. Tá com produto ou não? Tá com produto ou não? Tá com um potinho e um pouquinho e um pouquinho. Ixi, mas eu tô muito maquiada, né? Mas aí eu passo aqui para mostrar bem rapidinho. Gente, aqui a minha frase que eu deixo para vocês, aqui é o potinho, né, do autocuidado. que cada um de vocês precisam ter esse potinho, né, porque vocês precisam cuidar do corpo de vocês. Então, ó, mexa o corpo, todos os dias você precisa encher esse potinho. Mexa o seu corpo, tire um bom postilho para vocês, desacelerem, né, escreva, gentileza, para vocês mesmas, né, não esperem coisas boas acontecerem de outras pessoas, vocês mesmo podem praticar o bem para vocês. se alonguem, ou escutem músicas ao estilo que vocês gostem, façam massagens, relaxantes em vocês mesmas, as auto-massagens, tomem um banho relaxante, tirem um momento para vocês. Isso é praticar o autocuidado. Às vezes vocês cuidam das outras pessoas e não tiram tempo para cuidar de vocês. E todos nós precisamos de um tempo para cuidar de nós mesmos. e é isso? É verdade, professor. Pronto. Agora, eu preparei aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, eu preparei aqui para vocês os produtos, eu trouxe os produtos para a gente fazer a prática do cuidado de uma pele de uma pele e vocês sentirem a diferença. Só que as duas alunas que estão aqui comigo e são maquiadas, né? E não podem tirar as maquiagens. não é meninas, não é meninas, não é meninas, não é meninas, para com isso, tira esses rebocos, depois você boca de novo. e aí, eu faço, quer passar? Você já foi no quarto? Sim, você quer fazer a onda com a pele? Não. Não, olha, está de rica, está do alto, está de foda, não quer passar. E eles vão deixar de maquiagem, não quer retirar. retirar, então vai ficar o primeiro. A nova nós que vai sair nós ia passar, não era nem mulher? Na hora. Caralho, que linda, história não passava. Ela já estava linda, afilada. todo mundo adora, mas aí quem está com maquiagem sempre diz, não, não quer, então a gente restreita, não é meninas, não sabe quem é afilada. Professora, eu fiquei, desculpe-me, eu fiquei em dúvida naquele demaquilante que a senhora, que você falou, é para tirar que não tem álcool, qual é a marca? Eu só compro um que arde meus olhos também, eu não aguento. Eu falei sobre, tem a noção de limpeza, deixa eu ficar aqui para você ouvir melhor, tem a noção de limpeza, que é o que a gente usa, que a gente substitui o sabonete para limpar e também tem o tônico, que serve para revitalizar a pele. Você não tônico porque não tem álcool. Não tem álcool, aí você sempre, sempre que você for comprar, faça essa exigência. Você olha, vai olhar nos ingredientes, ó, esse daqui, por exemplo, esse daqui, ele não tem álcool, ele é ao contrário, ele é extremamente refrescante. Então, você passa ele, ele além de tonificar a sua pele, ele ainda traz um ar de refrescância. Então, ele é ótimo, porque não machuca a pele, não traz nenhum problema aí para a sua pele. então, ele é super rico para ser utilizado aí no dia a dia. Não só eu sou das pinxincha, eu sou das pinxincha, eu gosto muito, sabe de qual marca? Da Dalfi. Dalfi, que dá PagMenos, Dalfi. Sim, Dalfi, está aqui, ó. Maravilhoso. Ai, não, essa professora está contendo, viu, Rosalba? É porque a gente sempre traz tudo para vocês poderem visualizar. ela está, minha filha. Ela vai babar na minha filha, viu? Mas é muito bom mesmo, muito bom. Ele é mais de ponta, ele é mais econômico e eu gosto dos produtos da Dalfi. Sim, Rosalba, o que é interessante é porque a gente consegue encontrar produtos em conta, com preço bem acessível e ótimo. E bom. Muitas vezes não é pela questão de que só quem cria da pele é quem tem dinheiro, não. Quem cria da pele é quem não. Qual é o nome? Cuidado. Dalfi. Dalfi. Dalfi? É da PagMenos, é fabricação própria da PagMenos. Isso. Gente, tem um creme, tem um creme da Dalfi que ele é, que tem, ai meu Deus do céu, eu compro meu filho que é, o papel é maravilhoso e tem ureia, que ele na La Roche, La Roche, é caríssimo e eu compro ele de 22 reais da Dalfi, mesma coisa. Sim. Olha aí, vamos fazer economia, vamos falar de bolso. É, muito bem. Gente, alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Não, professora, foi excelente. Olha, parabéns pra nós. É, após, pronto, eu encontro com vocês próxima quinta-feira novamente, pra gente dar continuidade o conteúdo, certo? Quinta-feira, eu acho que eu já estou aí, professora. Vem, você também. Deus quiser, tá melhor, Rosalba? Tô, meu amor, falta tirar meus pontos, é que eu fiz uma cirurgia no fêmur. Sim. Vai dar certo, nome de Jeová, já deu. Já deu, já deu, já tá tudo tudo certo. verdade. Então, tchau, tchau, um bom final de semana. Beijo, boa. Sra, botou a presença aí, né, mulher, pra nós? É o quê? Botou a nossa presença, né, aí? Coloquei, Valéria, coloquei. Ah, Valéria, você é alegre, é isso mesmo. É verdade. Quero, Rosalba, tudo bem bom, melhoras. Bom final de semana. Professora, professora. Olha, professora. Pra você também, ó. Ah, que lindinho. tamo junta. Tchau. Eu quero você aqui, viu, moça? Fala gratuito. Vai dar certo, professora. É porque eu fui trabalhar hoje. Tem que ganhar dinheiro pra comprar os produtos. É verdade. Tchau. Amiga, vê, vê, vai dar certo. Tchau.